Olá, tudo bem? Boa noite! Vamos começando então mais um TJ Regional Edição da Noite com os seguintes destaques. Comércio e cidades são fechados nesta segunda-feira por decreto. Residencial Cristo Vive pede por serviços básicos. Alunos da rede estadual recebem vale-refeição. Esse é o nosso TJ Regional Edição da Noite, que já está no ar. Moradores do Residencial Cristo Vive em Tucuruí reclamam da falta de serviços básicos como água e iluminação pública. Carvalho, quais são os principais problemas enfrentados hoje pelos moradores do Residencial Cristo Vive? Juliane, hoje a problemática principal do Residencial Cristo Vive é a angústia dos moradores que eles querem receber as suas casas reformadas. E a gente chegou a uma conclusão que mais uma vez a Caixa Econômica Federal ela mais uma vez agiu de má fé com o Residencial Cristo Vive. Porque se tivesse liberado as verbas, entendeu? Para o Cristo Vive ser reconstruído, reformado, já teria terminado a obra. E ela travou, entendeu? Esse recurso. E por este motivo de não ter a emenda, de não ter o recurso, as obras pararam. A obra parou e aí está lá os moradores agora com bastante, entendeu, problemática, com bastante tristeza no seu coração. Porque é o sonho da casa própria que eles vejam a cada dia que passa ficar distante. Mas quais são esses pontos? O que está faltando para os moradores do Residencial? O que falta, Juliane, é as casas serem reformadas e serem entregues para eles. Mas em meio a estes problemas, tem mais problemas, Juliane. Como é a falta de água constante, a falta de água. Tem pessoas que reclamam. Em plena pandemia, eles reclamam porque não tem água, entendeu? Para eles fazerem o seu uso, fazerem a sua higiene pessoal. Agora você imagina, numa doença dessa, entendeu, complicadíssima, a pessoa ficar sem água. E detalhe, o abrigo 1 e o abrigo 2, infelizmente, está tendo um desperdício de água. Nós já comunicamos o poder público, nós já procuramos, entendeu, a Prefeitura. Não só o Carvalho, mas toda a diretoria da Associação Comunitária. Coloquemos ofícios, fizemos a petição e diga-se de passagem, em janeiro, Juliane. Em janeiro foi feita essa petição. E de janeiro para cá, até agora, a problemática da água não teve solução, não teve um retorno. Não teve uma atenção como deveria ter. E é por esse motivo e por outros motivos também, por outros fatores, que hoje a gente está aqui cobrando. A gente está aqui reivindicando o direito da população do Cristo Vive. Porque o Carvalho é apenas um representante. Mas quem necessita de fato e de verdade é o povo. É o povo que mais sofre. Iluminação pública e segurança também são pontos essenciais. Positivo, Juliane. A segurança pública e a iluminação pública do nosso bairro está precária. Olha, tem mais de 50 lâmpadas queimadas dentro do nosso bairro. E se você for na Secretaria de Obras, você vai ver lá que tem ofício emitido pela Associação Comunitária. Então nós estamos fazendo o nosso papel. Agora, o poder público, infelizmente, não está fazendo o dele. Que é fiscalizar e atuar. Eu creio que a prefeitura, Juliane, tem muitos funcionários, tem muitas pessoas, entendeu, que trabalham, que prestam serviço para a prefeitura. Então não custava nada ir lá, verificar, fiscalizar, analisar. Mas isso não acontece. Nós fizemos o nosso papel, nós fizemos o nosso trabalho como liderança, como presidente do bairro, que é cobrar. Agora, nós não podemos fazer o serviço da prefeitura e nem fazer o serviço da CELP, que é estar subindo nos portos e organizando, ajeitando a iluminação pública. E diga-se de passagem, tem uma empresa já agendada, uma empresa já com a licitação toda preparada para fazer a iluminação, Juliane, do Petromax até o Viva Cidade. Mas até agora, eu não entendo por que eu queria saber do prefeito Arthur Brito, por que até agora essa iluminação não foi feita na BR-422. Será que vai esperar chegar o mês de setembro para fazer politicagem? Eu não sou contra, Juliane, a pessoa fazer política pública. Tudo bem, pode fazer. É bem-vinda, é louvável. Agora, fazer politicagem? Nem o Carvalho e o residencial Cristo Vive em si. Não aceita mais esse tipo de situação. Está fazendo politicagem com o dinheiro público. Isso é uma sacanagem muito grande. É uma falta de consideração. Não só com o bairro Cristo Vive, mas com o Viva Cidade, com o próprio aeroporto e com os demais bairros. São 46 bairros na cidade. Tem mais 45 bairros que estão sofrendo a mesma situação que o Cristo Vive hoje sofre. Certo? E questão da segurança, Juliane, nós estamos implantando. Desde já, já fica aqui o recado. Nós estamos implantando, estamos trabalhando. Nós temos dois meses. A associação, a diretoria nova assumiu a associação, dia 13 de janeiro de 2020. E nós temos dois meses que nós vem lutando, trabalhando para implantar uma segurança eficaz, uma segurança legal dentro do nosso bairro Cristo Vive. E a gente vai conseguir, porque Deus é maior e o povo vai ajudar. A gente já deixa aqui o recado, o convite para o povo nos ajudar a implantar essa segurança. Porque a roubalheira está demais. Tem casa lá que já foi roubada cinco vezes. Alunos da rede estadual de ensino estão sendo beneficiados com o cartão Vale Alimentação. Todos os estudantes matriculados neste ano vão receber o auxílio no valor de R$ 80,00. A repórter Juliane Santos tem outros detalhes. Professora, quem tem direito e como está funcionando essa distribuição do cartão de alimentação? Nós iniciamos no dia 24 de sexta-feira a entrega desses vales de alimentação em todas as escolas da nossa rede estadual. Dos cinco municípios que compõem a Regional 16, que é Tucuruí, Breu Branco, Goianésia, Apacajá e Novo Repartimento. Todos os nossos alunos da rede estadual têm direito ao cartão, desde que estejam matriculados no ano de 2020 nas escolas estaduais. Esse cartão vem com uma recarga no valor de R$ 80,00 e ele pode ser utilizado na rede de supermercados credenciados em cada município. Esse aluno vai receber de que forma? Através de algum cronograma que está sendo divulgado? Exatamente. Como eu falei anteriormente, nós iniciamos no dia 24, sexta-feira, com alunos do primeiro ano. No dia 25, no sábado, nós atendemos os alunos dos segundos anos. Hoje, dia 27, nós estamos atendendo alunos dos terceiros anos. Amanhã, dia 28, nós vamos estar atendendo alunos do projeto Mundiá e das turmas de EJA, primeira e segunda etapa. E, em seguida, nós vamos estar fazendo um cronograma para a entrega daqueles que, porventura, não puderam se dirigir à escola nesse período. Inclusive, exceto o município de Pacajá, todos os outros municípios iniciaram na sexta-feira. Pacajá está iniciando no dia de hoje. Inclusive, professora, algumas dúvidas justamente sobre as turmas de EJA. Elas têm direito também? Sim, sim. As turmas de EJA do ensino médico. É importante a gente ressaltar que esse é um benefício para alunos da rede estadual. Então, quando nós falamos de EJA, nós estamos falando de EJA do ensino médico. Turmas de CEI, SOME, do ensino médico também têm direito. O CEI será entregue em Tucuruí no dia 29, na quarta-feira. Professora, e quantos alunos serão beneficiados com esse projeto? Em toda a regional, cerca de 11 mil alunos. No estado inteiro, cerca de 570 mil alunos. E no município de Tucuruí, cerca de 5 mil alunos. Será uma vez só ou acontece a recarga mensalmente? Já tem um prazo para esse cartão alimentação? A priori, é apenas uma recarga no valor de R$ 80,00. Mas, posteriormente, o governo pode estar avaliando. Mas, nesse momento, a informação que nós temos é que é apenas essa recarga. Professora Miriam, só para a gente poder encerrar, tem algum telefone de contato? Porque se algum aluno tiver alguma dúvida e quiser saber o cronograma direitinho, ele possa entrar em contato com a 16ª ORI? Juliana, só ressaltar algumas coisas importantes. Para a retirada do cartão, é necessário que o aluno tenha 18 anos ou mais. E, para isso, ele deve estar portando o seu documento de identificação, RG e CPF. Se for aluno menor de 18 anos, o seu responsável deverá se dirigir até a escola para fazer a retirada do cartão também com o seu documento pessoal, o documento de quem vai retirar o cartão. Entendi. E cada escola tem o seu cronograma. Então, os alunos podem estar buscando, através da rede social, do Facebook, das escolas, também através dos grupos de WhatsApp, o informativo de retirada do cartão. Iniciando com os alunos da Escola Marci Sebastião Lunes, no município de Breu Branco, em Placo. Certo. Então, através das redes sociais, os alunos podem ter maiores informações. Professora, agradeço muito a sua participação. Tem mais alguma observação que queira fazer? Juliane, só dizer para aqueles que ainda não foram à escola, que possam estar se dirigindo, tá bom? Sempre usando máscara, não é permitido na escola a entrada sem máscara, não precisa aglomeração, todos irão receber, né? E que nós tenhamos essa tranquilidade. Essa é uma iniciativa do Governo do Estado, com o intuito de suprir nesse momento a necessidade dos nossos alunos, que estão sem merenda escolar em casa, tá? Para que eles possam estar atendidos pela rede estadual. Perfeito, professora, muito obrigada, tá bom? Em um outro momento a gente volta a conversar. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Com o novo decreto, o comércio de Tucuruí está mais uma vez com as portas fechadas. Apenas serviços essenciais estão com autorização para funcionar. O novo decreto determina que todos os estabelecimentos não essenciais devem ficar fechados a partir desta segunda-feira e só voltarão a funcionar no dia 4 de maio. Entre as novas medidas de enfrentamento à Covid-19 decretadas aqui em Tucuruí tem a proibição do corte de energia até o dia 16 de junho e toque de recolher entre as 10 horas da noite até as 5 da manhã do dia seguinte. Fica recomendado a rede bancária, casas lotéricas e os estabelecimentos autorizados a funcionar limite de atendimento de até 300 pessoas por dia, mediante distribuição de senhas. evitando aglomerações de pessoas dentro e fora dos estabelecimentos. Mas na prática, as filas continuam e muita gente não está seguindo as recomendações de distanciamento e uso de máscaras. Os serviços essenciais, como supermercados e farmácias, devem oferecer álcool em gel e todos os colaboradores devem seguir as recomendações. As feiras municipais funcionarão das 7 às 14 horas, observando as regras de higienização. O não cumprimento pode acarretar na aplicação e multa diária de R$ 2 mil, além da rescisão do termo de sessão sem prejuízos das sanções penais. Está vedada a saída e entrada de pessoas do município de Tucuruí por meio rodoviário e hidroviário, exceto para desempenho de atividades profissionais comprovadas, pessoas que necessitem de atendimento, veículos de entregas de suprimentos e alguns casos específicos, que serão decididos por um representante do comitê de crise presente na barreira. Bom, pessoal, eu recebo aqui no estúdio do TJ Regional, mas propriamente via aplicativo, Marcos Eli, representante dos educadores físicos, que solicitaram a abertura das academias, fizeram um pleito grande nesse sentido e agora a partir do dia 4 de maio, as academias voltam a funcionar, claro, com uma série de restrições. Seja bem-vindo ao TJ Regional, Marcos. Obrigado, Osvaldo. Boa noite à nossa população. Então, estamos aí na batalha ainda. Ainda não foi vencido. Só dia 4. É, mas aí até dia 4 vocês têm aí a esperança, porque já está em decreto, mas vocês já estão se organizando no sentido de poder realmente funcionar, abrir com toda tranquilidade? Sim, sim. Estamos alinhando com todas as equipes, todas as academias de Tucuruí. Nós temos um grupo, via WhatsApp, que tem todos os proprietários de academia, que inclusive esse grupo futuramente já estará se tornando uma associação das academias de Tucuruí para ter mais força junto aos nossos órgãos públicos. nós enfrentamos aí um mês parados, sem produzir, sem poder vender os nossos serviços, sem poder prestar um serviço à nossa comunidade, certos de que nós entendemos toda a questão da pandemia. Nós somos bem cientes, concordamos com os decretos, porém, com a liberação do comércio, a gente se sentiu um pouco isolado e discriminado. Não deixa de ser um serviço e nós sabemos que muitas empresas em Tucuruí, no Estado, estavam oferecendo o seu serviço de forma organizada também. E quais são as adaptações que você vai precisar fazer exatamente para poder funcionar a partir do dia 4? Olha, uma delas é a limitação de pessoas por ambiente, dois metros quadrados, de distância entre maquinários e pessoas. Então, os ambientes que são fechados, eles precisarão estar de portas e janelas abertas. As atividades ao ar livre, ao redor dessa academia, elas podem ser utilizadas também. Então, o grande ponto, além do volume de pessoas, é o reforço da higienização. A questão do álcool gel, da lavagem de mãos. Inclusive, nesse nosso grupo, nós também orientamos, apesar de não ter sido solicitado, a questão do lava-pés com água sanitária, para poder também eliminar de forma geral, ou melhor, aumentar os cuidados para a higiene da nossa população. Vocês têm consciência de que, naturalmente, vocês precisam tomar essas providências, porque a vigilância sanitária vai estar atenta, né? Isso. A vigilância já sinalizou a todos os proprietários de academia que estará fazendo a fiscalização. Inclusive, Oswaldo, já é de praxe das academias, ter essa liberação junto à vigilância. Então, todo ano, nós temos essa liberação da vigilância via autorização, documentação. Só que, desta vez, será mais reforçado o processo de higienização. Álcool em gel, álcool 70, lava-pés, a troca constante de flanelas, pela utilização de panos descartáveis, papéis descartáveis. Então, a gente está aumentando mais ainda essa segurança. E, principalmente, os alunos, apesar de ter um pouco de dificuldade, os alunos serão obrigados a utilizar a máscara nesse ambiente. Muito bem, Marcos. Eu fico aqui à disposição sua para as suas considerações finais. Primeiramente, queremos agradecer ao poder público, à prefeitura que olhou com bons olhos para o empresariado deste ramo. Além do mais, falar para a nossa população, os nossos alunos em geral, que nós estamos tomando todas as medidas para poder atendê-los com os nossos serviços. Solicitamos que, neste primeiro momento, os grupos de risco, que possuem cardiopatias, diabéticos, hipertensos, nesse primeiro momento, não podem ir a esses ambientes, para que não haja contágio ou disseminação do COVID-19. No mais, a gente quer estar ajudando no reforço à imunidade, melhorar a questão do estresse, relaxar o pessoal que já está bem apertado em casa, com seus filhos de férias, de quarentena. Então, a gente quer poder extravasar essa energia um pouquinho aqui dentro dos nossos ambientes. Muito obrigado, Marcos, pela participação aqui do nosso TJ Regional. E assim, nós vamos encerrando a edição de hoje do nosso TJ Regional. Agradeço a você, o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho do dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá!